Valeu, Vicente Arrumar as malas e ir embora sem pensar Vai dar uma de durona só pra me fazer chorar Vai me xingar, me ofender, eu já sei Dizer que sou egoísta, te sufoco, só penso em mim Sou cimento possessivo e isso é muito ruim É meu defeito e eu só sei amar assim Sai pra beber com as amigas e falar mal dos homens E precisar de liberdade o casamento te consome E já não me suporta mais Quer liberdade, vai Quer sair pra beber, então vai Vai pros braços das amigas, só não volta arrependida Porque será tarde demais Quer beber, vai Tá querendo porque sangue, então vai Só não volta arrependida dizendo que sou tua vida Porque será tarde demais Não volta arrependida dizendo que sou tua vida Vai arrumar as malas e ir embora sem pensar Vai dar uma de durona só pra me fazer chorar Vai Tu vai me xingar, me ofender, eu já sei Vai Dizer que sou egoísta, te sufoco, só penso em mim Que sou ciumento possessivo e isso é muito ruim Mas que droga eu só sei amar assim Sai pra beber com as amigas e falar mal dos homens E precisar de liberdade o casamento te consome E já não me suporta mais E já não me suporta mais Quer liberdade, vai Quer sair pra beber, então vai Vai pros braços das amigas, só não volta arrependida Porque será tarde demais Quer beber, então vai Quer sair pra curtir, então vai Só não volta arrependida dizendo que sou tua vida Porque será tarde demais, mas não vou te querer mais Uh, 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 o cabelo não te empincha Uh, 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 oh, 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 anh O telefone toca e alguém me desperta Era algo que eu não lembrava mais agora me atormentar E por mais que eu tente ignorar, eu me ponho logo a pensar Na confiança que eu te depositei, o crédito não feito só agora que eu lucrei Pois outro bagunçou o que eu tanto amei, o cariz acho que eu mais prezei As suas malditas lembranças, as suas piores inimigas São elas que te acusam, que não facilitam a cicatrização Estou a tentar te perdoar, de novo quero em te confiar Mas tá difícil, tá difícil baby, tá difícil Quero esquecer a traição e arrancar a mágoa do meu coração Mas tá difícil, tá difícil baby, tá difícil Por exemplo, quando diz que vai ao salão Eu não vou negar meu coração ficar na mão Fico questionando se é verdade ou falsidade Já te escaltado, tem medo de água fria Desconfio de todos os homens Estou paranoico e pressinto que o mundo está A rir de mim As suas malditas lembranças, as suas piores inimigas São elas que te acusam, que não facilitam a cicatrização Estou a tentar te perdoar, de novo quero em te confiar Mas tá difícil, tá difícil baby, tá difícil Quero esquecer a traição e arrancar a mágoa do meu coração Mas tá difícil, tá difícil baby, tá difícil Quero esquecer a traição e arrancar a mágoa do meu coração Mas tá difícil, tá difícil baby, tá difícil Te tocou aonde, te beijou aonde, te falou o que, eu quero saber Te agarrou como, ele fez como, minha imaginação tá matando eu Como você foi capaz Como você foi capaz Será que disse te amo, como disse pra mim Eu não sei porque de repente tudo acabou assim Nossa relação já não faz sentido pra nós dois Não sei porque ainda estamos juntos Chegou ao ponto que nós não nos respeitamos As brigas substituíram a palavra eu te amo Por muitas vezes a agressão virou rotina Tá insustentável essa situação em nossa vida Não sei porque de repente tudo ficou sem graça Se eu e você se completavam na medida usada Meu Deus me ajude, eu quero a máquina do tempo pra recuperar esse amor Acaba com esse sofrimento Acaba com esse sofrimento Vamos recuar no tempo Pra quando o amor reinava Vamos recuar no tempo Recuperar o nosso amor Vamos recuar no tempo Pra quando o amor reinava Vamos recuar no tempo Recuperar o nosso amor, eu quero esse amor Nossa relação já não faz sentido pra nós dois Não sei porquê ainda estamos juntos Chegou ao ponto que nós não nos respeitamos As brigas substituiu a palavra eu te amo Por muitas vezes a agressão virou rotina Tá insustentável essa situação em nossa vida Não sei porquê de repente tudo ficou sem graça Se eu e você se completava na medida exata Meu Deus me ajude, eu quero a máquina do tempo pra recuperar esse amor Acaba com esse sofrimento Vamos recuar no tempo Pra quando o amor reinava Vamos recuar no tempo Recuperar o nosso amor Vamos recuar no tempo Pra quando o amor reinava Vamos recuar no tempo Recuperar o nosso amor Eu quero esse amor Mulheres gostosas Solteiras, carentes, felizes Exijam do seu homem, do seu peguete, do seu amante, do seu marido Que não faça só sexo com você Que faz amor e sexo Vou explicar como é que é É assim ó Vou pegar você de jeito Te amarrar na minha cama Vou lamber você todinha Te mostrar como é que se ama Você dá uma de gostosa Diz que na cama faz de um tudo Mas na arte de fazer amor Sou um cachorro, um cio Sou um vagabundo Tu sabe que eu sou negão Pegada segura, quente pra caralho Se eu te pego daquele jeito Eu te vendo, eu te mato Eu tô só aquecendo Ainda tô nas preliminares Tu vai sentir o perdão Se de prazer Vai delirar nos meus braços Porque eu vou fazer Amor e sexo Amor e sexo Amor e sexo Com você Amor e sexo Amor e sexo Amor e sexo Até o amanhecer Amor e sexo Toma, que toma, que toma Morindo no capricho Vou pegar você de jeito Te amarrar na minha cama Vou lamber você todinha Te mostrar como é que se ama Você dá uma de gostosa Diz que na cama faz tudo Mas na arte de fazer amor Sou um cachorro, um cio Sou um vagabundo Tu sabe que eu sou negão Pega da segura Quente pra caralho Se eu te pego Daquele jeito Eu te envergo Eu te mato Eu tô só aquecendo Ainda tô nas preliminares Tu vai sentir o perdão Se de prazer Vai delirar nos meus braços Porque eu vou fazer Amor e sexo Amor e sexo Amor e sexo Com você Amor e sexo Amor e sexo Amor e sexo Bota a baixinho que você tá bem gostoso Ah, 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 amor e sexo Ah, 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 amor e sexo Ah, 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 amor e sexo Amor e sexo Até o amanhecer Guitarra descarada Tome, 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 amor e sexo pra você É assim É assim É assim É assim Fiz um trem bom E é isso Agora eu nunca vi Fala, amores e sexo Atende o telefone Quero falar com você Me adiciona no seu face Responde os meus meios Me manda uma mensagem Foi só uma noite e nada mais Não sei por que fiquei assim Louco pra ouvir tua voz Não paro de pensar em nós Estou numa enraçada Você me avisou pra não se apaixonar Pra eu tomar cuidado Na medicina não encontra insolução Não existe cura pra paixão Isso é sintoma de amor Sintoma de amor Estou apaixonado por você É sintoma de amor Sintoma de amor Estou apaixonado por você É sintoma de amor Sintoma de amor Estou apaixonado por você É sintoma de amor Sintoma de amor O que é isso? O médico não vai revelar Isso é sintoma de amor Atende o telefone Quero falar com você Me adiciona no seu face Responde os meus meios Me manda uma mensagem Foi só uma noite e nada mais Não sei por que eu fiquei assim Louco pra ouvir tua voz Não paro de pensar em nós Estou numa enraçada Você me avisou pra não se apaixonar Pra eu tomar cuidado Na medicina não encontrei solução Não existe cura pra paixão Isso é sintoma de amor Sintoma de amor Estou apaixonado por você É sintoma de amor Sintoma de amor Estou apaixonado por você É sintoma de amor Sintoma de amor Estou apaixonado por você É sintoma de amor Sintoma de amor Estou apaixonado por você É isso Maravilha Jumam Diga que você já não me ama Que eu acabo com esse drama Se esse amor não for mais o meu Diga que de mim Você nem lembra Que eu mudo de dilema E já não sou problema seu Juro nunca mais Eu te procuro Porque vou estar seguro Que chegou O nosso fim Por favor Por favor me fale a verdade E nunca Amor E que a tempestade Está perto do fim Eu sou sua metade E você Nasceu pra mim E você E você E você E aí Diga que você já não me ama Que eu acabo com esse drama Se esse amor não for mais meu Diga que de mim você nem lembra Que eu mudo de dilema E já não sou o problema seu Juro nunca mais eu te procuro Porque vou estar seguro Que chegou o nosso fim Por favor me fale a verdade Tô morrendo de saudade Vem cuidar de mim Vê se lembra de tudo Que a gente quer Diz pra mim que assim Como eu Você sente saudade E tem medo do fim Pra falar a verdade Nunca Amor ninguém assim E que a tempestade Está perto do fim Eu sou sua metade Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você sente saudade E tem medo do fim Pra falar a verdade Pra falar a verdade Você nasceu pra mim Nasceu pra mim Morindo no capricho Eu sou sua metade Eu sou sua metade Eu sou sua metade Vocêahah Moreno, no capricho, o que é isso? Moreno, canta que zumba pra você Aí sim, viu? Eu disse que eu era inocente, baby Não era esse homem que dizia ser Mas o teu ciúme não tem ouvido, pois algo dá Eu disse que te amava, que desilusão O chamado de burro, o dançado, a canção Mas não me importei, me dediquei de coração E do resto do mundo eu não quis saber Esqueci de mim e tudo fiz pra ver Nem que fosse um sorriso em ti já tava Meu telefone, meu e-mail, tu te exupi Tinha mil motivos pra confiar em mim E mesmo assim não deixei de ser o vilão Então agora não me toca Não quero saber te perguntar Não me toca, não quero saber de abraço Não me toca, não quero saber do teu amor Eu disse que eu era inocente, baby Fui sincero No fundo você sabia, mas ainda assim Fez escandaloso, prejudicando várias vezes por capricho Teu desrespeito matou um culpido em mim Você foi sempre egoísta, tudo de bom queria pra você Mas o que cobrava você nunca soube dar Fiquei carente de carinho enquanto tu tinha de sobra E mesmo assim não deixei de ser o vilão Então agora não me toca Não quero saber de beijo Não me toca Não quero saber de abraço Não me toca Não quero saber do teu amor Então agora não me toca Não quero saber de beijo Não me toca Não quero saber de abraço Não me toca Não quero saber do teu amor Então agora não me toca Não quero saber de beijo Não me toca Não quero saber de abraço Não me toca Não quero saber do teu amor Agora não me toca Não quero saber de beijo Não me toca Não me toca, não quero saber do teu amor Porém não nunca fechou O que é isso? Chama! Pode acordar agora, pois você está se confundindo O que se passou entre nós já virou passado Nós sempre soubemos que tu tinha teu homem e eu a minha mulher Estava claro que esse nosso caso era passageiro Então não venha dar uma de vítima, dizendo que eu te magoei Hoje surga suas lágrimas, porque eu nunca te menti Sim, eu tenho meu amor E não a vou deixar Você sempre soube que O plano entre nós era só uma curtição E era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós é uma noite e nada mais Aí, eu tenho, meu amor Então não tem agora, me dizer Que eu te usei Não, não, não Não te usei Não, não Não te usei Não, não, não Não te usei Não, não, não Não te usei O que estávamos fazendo e olha, ninguém obrigou a ninguém Agora vem dizer que eu te usei, então você me usou também Fica calma, acho melhor nós dois acabarmos isso bem Depois eu descobri que eu tenho um grande amor E eu vou aprender a lhe dar valor O plano entre nós era só uma curtição E era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós era uma noite e nada mais Então não vem agora me dizer que eu te usei Não, não, não 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 te usei É que depois do prazer só resta culpa Eu tô cansado de pedir amor, desculpa Eu quero ser o homem que sabe dar amor Ela merece o meu amor Um homem fiel Por isso vai pro teu homem E eu vou para a minha mulher Cuidar do teu homem Que eu vou cuidar também da minha mulher Amar teu homem Eu vou amar também a minha mulher Se me trata bem o teu homem Se me trata bem o teu homem Que eu vou tratar também da minha mulher Tá errado, tudo, tudo Tá errado Aguaquinha, amar Aguaquinha, amar Ela não merece 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 O plano entre nós era só uma curtição E era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós era uma noite e nada mais Então não vem agora me dizer Que eu te usei, não, não, não Eu não te usei, não, não, não Eu não te usei, não, não Não te usei, não, não, não Não te usei, não, não Não te usei, não, não Isso é morir no do Capricho O que é isso? Chama! Aí sim, viu? Vem que vem! Eu sei que fiz tudo errado, gritei com você, puxei pelo braço Outro dia escondido segui os seus passos Porque morro de ciúmes no passado E é por isso que perco a cabeça contigo Mas eu juro mudar não termina comigo Me perdoa, eu tô muito arrependido Eu errei, e mesmo sem motivos eu desconfiei Por causa de ciúmes, às vezes eu briguei, arrumei confusão A gente tá um passo da separação Mas é melhor você se acalmar porque vai ser pior Se a gente terminar, deixa de orgulho, vamos conversar Deixe o coração falar Tudo que fiz com você Tudo não vou mais fazer Perdoa, eu te amo e não vou mais errar Perdoa, se magoei teu coração Perdoa, se desconfiei sem ter razão Perdoa, eu te amo e não vou mais errar Perdoa, eu te amo e não vou mais errar Eu errei, mesmo sem motivos eu desconfiei Por causa de ciúmes, várias vezes eu briguei, arrumei confusão A gente tá um passo da separação Mas é melhor você se acalmar Porque será pior se a gente terminar Deixa de orgulho, vamos conversar Deixa o coração falar Perdoa Tudo que fiz com você Perdoa Juro não vou mais fazer Perdoa Perdoa Eu te amo e não vou mais errar Perdoa Se magoei teu coração Perdoa Se desconfiei se ter razão Perdoa Perdoa Eu te amo e não vou mais errar Perdoa Tudo que fiz com você Perdoa Juro não vou mais fazer Perdoa Perdoa Eu te amo e não vou mais errar Perdoa Se magoei teu coração Perdoa Se desconfiei se ter razão Perdoa Perdoa Eu te amo e não vou mais errar Perdoa 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 Hoje te encontrei sem querer Pensei que tudo iria desabar Lembrei de quando fiquei sem você Pra aquele mundo não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Seu mundo se distanciou do meu E agora que quase me acostumei Você deve repetir e me apareceu Querendo me procurou uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei do que passei em mão Chegou a hora da revanche então Esqueçava procurar seu caminho E hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de me iludir de ser ousado Só lembrei do que foi bom do passado E quando a saudade lhe doer Recorde o mato que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente me amou Hoje te encontrei sem querer Pensei que tudo iria desabar Lembrei de quando fiquei sem você Pra aquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Seu mundo se distanciou do meu E agora que quase me acostumei Você deve repetir e me apareceu Querendo me procurou uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei do que passei em vão Chegou a hora da revanche então Esqueçava procurar seu caminho E hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de me iludir de ser ousado Só lembrei do que foi bom do passado E quando a saudade lhe doer Recorde o mato que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente me amou Esqueçava procurar seu caminho E hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de me iludir de ser ousado Só lembrei do que foi bom do passado E quando a saudade lhe doer Recorde o quanto que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente me amou Le amou, le amou, le amou And we feel more A gente briga, a gente chora Quando a gente se ama E é isso A gente nunca pensou Algo que bom tem a gente se entender Mas foi melhor assim que a gente percebeu Que nascemos um pro outro Uma briga é muito pouco Pra ser para você e eu Foi só uma briga de casar Não foi nada sério Foi coisa banal Nossa história é perfeita A gente tira isso de letra Nosso amor é imortal Essas brigas acontecem só Pra incendiar o amor O importante é que estamos juntos Nada se acabou Então a gente beija Briga Nós dois somos assim A gente beija Briga e chora Volta Nosso amor não tem fim Então a gente beija Briga Nós dois somos assim A gente beija Briga e chora Volta Nosso amor não tem fim Amor que bom que a gente se entender Mas foi melhor assim que a gente percebeu E nascemos um pro outro E uma briga é muito pouco Pra ser para você e eu Foi só uma briga de casar Não foi nada sério Foi coisa banal Nossa história é perfeita A gente tira isso de letra Nosso amor é imortal Essas brigas acontecem só Pra incendiar o amor O importante é que estamos juntos Nada se acabou Então a gente beija Então a gente beija Briga Nós dois somos assim A gente beija Briga e chora Volta Nosso amor não tem fim Então a gente beija Briga Nós dois somos assim A gente beija Briga e chora Volta Nosso amor não tem fim Não tem fim Morino Nunca deixou Pra você Chuma Vem Nunca te fazer chorar Jamais te fazer sofrer Não trair nosso amor Vem Ficar longe Ficar longe de tudo Que me afastava de você Me esforcei tanto pra não ver Uma lágrima em seu rosto Me perdoa No meio do caminho Me perdi Sem querer Eu distraí E agora me arrepelo Talvez Se eu tivesse um anjo perubim Pra me orientar Te fazer feliz Não teria te traído Me perdoe Me perdoe Meu amor Não sou nada Sem você Tá difícil Aceitar Que o culpado Fui eu De ter perdido você Me perdoe Meu amor Não sou nada Sem você Tá difícil Aceitar Que o culpado Fui eu De ter perdido você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Nunca te fazem chorar Jamais te fazem sofrer Não trair nosso amor Ei Ficar longe de tudo Que me afastava de você Me socei tanto pra não ver Uma lágrima em seu rosto Me perdoe Me perdoe No meio do caminho Me perdi Sem querer Eu distraí E agora me arrependo Talvez Talvez Se eu tivesse um anjo Queerubim Pra me orientar Te fazer feliz Não teria te traído Me perdoe Meu amor Não sou nada Sem você Tá difícil Aceitar Que o culpado Fui eu De ter perdido você Eu amo você E essa eu ofereço Pra todos os amantes Desse Brasil Eu já estava Fala pro seu marido Que você está Apaixonada por mim E toda noite Você faz amor Com ele Pensa em mim Fala Chama Fala pro seu marido Que você está Apaixonada por mim E toda noite Você faz amor Com ele Pensa em mim Ele te dá Fazenda de gado Canções, carros importados Mas na hora do prazer Sou eu que te faço feliz Fala que vocês estão juntos Porque ele marca os seus luxos Mas você prefere Um vagabundo Tipo assim Um louco Safado Cachorro Sacana Vestendo Em sua cama Que faça amor No raque Na sala No sofá Na pia Na cozinha No chão Em qualquer lugar Um louco Safado Cachorro Moreno Sacana Vestendo Em sua cama Que faça amor No raque Na sala No sofá Na pia Na cozinha No chão Em qualquer lugar Fala pro seu marido Que você está Apaixonada por mim Que toda noite você faz amor com ele Faz amor com ele Pensa em mim Fala Fala pro seu marido Que você está Apaixonada por mim E toda noite você faz amor com ele Pensa em mim Olha o presente que o povo te dá Ele te dá Fazenda de gado Manções, carros importados Mas na hora do prazer Sou eu que te faço feliz Fala que vocês estão juntos Porque ele marca os seus luxos Mas você prefere Bota baixinho pra esse lado O louco Safado Cachorro Moreno Sacana Mexendo em sua cama Que faça amor No laque Na sala No sofá Na pia Na cozinha No louco No louco Cachorro Cachorro Mexendo em sua cama Nascendo em sua cama Que faça amor Que faça amor No laque Na sala No sofá Na pia Na cozinha No céu Em qualquer lugar Fala Fala pro seu marido Que você está Apaixonada por mim O que é isso? O que é isso? Pra ficar estourado Pra ficar estourado Pra ficar estourado Eu entrei na fila E vou dar o meu recado Fazer amor Num vectro é gostoso E tem espaço Dá pra fazer Em várias posições Cabirrui, valoira, morena Mulher de todo tamanho Cama, sutra, frango assado Minha nova Papai, mamãe De lá de um galopante Ou na posição da rã Posição do cachorrinho Também dá pra fazer Entra aqui no meu vectro Que eu mostro pra você Pra você Entrou Sentou Olhou O banco Enclinou Tirar roupa Novinha É hora de fazer Amor Escudar Ou desce Aqui não tem conversa Não é dublou Não é fúsica Vamos fazer amor Num vectro Olha se a moda agora é fazer música De carro Pra ficar estourado Pra ficar estourado Eu entrei na fila E vou dar o meu recado Fazer amor Num vectro é gostoso E tem espaço Dá pra fazer Em várias posições Cabirrui, valoira, morena Mulher de todo tamanho Cama, sutra, frango assado Minha nova Papai, mamãe De lá de um galopante Na posição da rã Posição do cachorrinho Também dá pra fazer Entrar no meu vectro azul Que eu mostro pra você Pra você Vou ensinar Entrou Sentou Olhou O banco Enclinou Tira a roupa novinha É hora de fazer amor É hora de fazer amor Rodar ou desce Aqui não tem conversa Não é doblor, não é fusca Vamos suar De amor Num vectro Venha fazer amor Num vectro Venha fazer amor A gente que é homem é um bicho bobo danado A mulher olhar pra gente e falar assim Amor, você é o homem mais gostoso do mundo A gente acredita Amor, você é o homem mais lindo do planeta A gente acredita também Tudo caô O que é isso? Moreira no capricho Aqueles que confiam no Senhor Supomos um monte de missão Que não se abalam E permanecem para sempre Moreira no capricho Quero te pedir meu Senhor Atende agora o meu clamor Pelo que fizeste perfeito Que o homem roubou O amor que não existe mais Como foi há muito tempo atrás A alegria que existia no ar Onde se esfriou O filho que nos faz se esquecer A família que não se fala mais A filha que perdida está O casal que pensa em se separar O desprezo que o vovô suportou Diferença que sofreu o amor O orgulho invadiu corações Mas Deus pode restaurar esse amor Só Deus pode restaurar esse amor Só Deus pode restaurar esse amor Ele é o Cordeiro que vem do céu Para restaurar e abençoar teu amor Só Deus pode restaurar esse amor Só Deus pode restaurar esse amor Mas só você pedir com fé Tua família ele irá restaurar Tua família ele irá restaurar Hoje Derrama a tua orção meu Senhor Pelo Espírito em nosso favor Somos sua resistência A sua criação Eu te peço pelo amor que não existe mais Como foi há muito tempo atrás A alegria que existia no ar Hoje se esfriou O filho que nos faz se esquecer A família que não se fala mais A filha que perdida está O casal que pensa em se separar O desprezo que o vovô suportou A indiferença que sofreu da rocó O orgulho invadiu corações Mas Deus pode restaurar esse amor Só Deus pode restaurar esse amor Só Deus pode restaurar esse amor Ele é o Cordeiro que vem do céu Para restaurar e abençoar teu lar Só Deus pode restaurar esse amor Só Deus pode restaurar esse amor Gosta você vir de confé Sua família ele irá restaurar Hoje Música 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 Legenda Adriana Zanotto